Olá meninos e meninas, aqui é o professor Denis da Helping Engenharia e hoje eu tô trazendo mais um vídeo de matemática básica pra vocês. Agora a gente vai falar de radiciação, tema super importante independente da área que você estiver, independente da área que você estiver, você tem que saber radiciação, isso pode aparecer na sua vida, você pode falar que é do ENEM, que vai prestar ENEM, você pode falar que vai fazer ADM, vai fazer biologia, vai fazer química, vai fazer engenharia, não importa, se você não for estudar nada, você tem que saber radiciação assim como você tem que saber língua portuguesa, é a mesma coisa, tá bom? Então vem comigo que você vai ver que é bem simples, dá pra acompanhar de boa. Radiciação é representado por esse símbolo aqui, tá, ó, esse símbolo aqui em lilás, esse é o radical e tem dois termos, tem o termo aqui B, que é o índice e tem todo esse termo aqui, ó, tudo isso aqui que a gente vai chamar de radicando, é tudo isso, tá, o X e o Azinho que tá em cima, depois eu explico porque que eu coloquei aquele A, tá, mas todo o termo aqui é o radicando, esse aqui é o índice e o símbolo da radiciação é o radical, uma bosta, né, eu detesto esses nomes, né, mas a gente precisa decorar eles, é uma merda isso aqui, mas tudo bem, vem comigo, ó, olha só, o que significa uma raiz, principalmente a raiz quadrada, né, vocês veem muito raiz quadrada, a raiz quadrada a gente representa pelo símbolo, um valor aqui dentro e por que quadrada? Porque aqui vem o número 2, a matemática, né, os matemáticos estabeleceram o seguinte, como aparece muito raiz quadrada, aí eles falaram o seguinte, ó, quando for raiz quadrada a gente não precisa colocar o 2 aqui, não é obrigatório, é opcional, tá bom? Você pode ou não colocar o 2 quando for uma raiz quadrada, tá bom? E por que é uma raiz quadrada? O que significa raiz quadrada? Raiz quadrada nada mais é do que o lado do quadrado, então, ó, raiz quadrada significa lado do quadrado, é isso que significa. Qual é o lado do quadrado de área 4? Esse quadrado tem área 4. Se é um quadrado, seus lados são iguais. Qual é o quadrado, o lado do quadrado de área 4? Então, ó, vou colocar essa pergunta aqui do lado, ó, raiz quadrada de 4. Qual é este valor? Aqui é 2, certo? Aqui também é 2 e o 4 não tá elevado. Se não tá elevado a nada, porque é 1, tá? Qual é o lado do quadrado de área 4? O lado do quadrado de área 4 vai ser 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 4. Esse 2 aqui é o do resultado e essa quantidade que eu estou repetindo é do índice. Se liga no índice que ele é super importante. Então, a raiz quadrada de um valor nada mais é o valor para que se repita duas vezes e chegue nesse resultado aqui, tá? Então, 2 vezes 2 é 4. O lado do quadrado de área 4 é 2, porque se eu multiplicar este lado por este lado, certo? 2 vezes 2 vai dar 4, tá bom? Então, raiz quadrada significa lado do quadrado, tá bom? Vou apagar aqui para a gente ver as propriedades, as propriedades da radiciação. Primeira propriedade. Se eu pegar esse mesmo exemplo aqui, eu tenho, eu tenho, eu vou apagar aqui, tá? Eu tenho raiz de 4 vezes raiz de 4, certo? Aqui é 2, aqui é 2, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 1. E este resultado, o lado do quadrado de área 4 era 2, vezes o lado do quadrado de área 4 era 2, tudo isso deu 4. 4 elevado a nada, nada mais é que 4 elevado a 1, certo? Isso que nós fizemos com aquele quadradinho ali. Raiz de 4 vezes raiz de 4 dava 4. Agora eu vou fazer um teste. Vem comigo, ó. Eu vou colocar o número 4 aqui, vou colocar o número 4 aqui. E tudo isso tem que dar 4 elevado a 1. Está multiplicando, certo? Se está multiplicando uma potência, multiplicação de potência, eu mantenho a base e somos expoentes. Que expoente eu tenho que colocar aqui para que esse resultado dê 1? Só tem um expoente. Se eu colocar meio. E de onde vem esse meio? Esse meio vem daqui, ó. Esse 1 que está aqui vem em cima. Esse 2 que está aqui vem embaixo. A gente costuma dizer o seguinte, ó. Esse 1 está debaixo do pauzinho, então ele está na sombra, né? Tem um pauzinho aqui, ó. Ele está na sombra. E quem está na sombra vem para o sol, vem para cima do pauzinho. E quem está no sol, vem para a sombra. Veio para baixo do pauzinho aqui, ó. Vou colocar assim para ficar melhor. Quem está na sombra, vem para o sol. Quem está no sol, vem para a sombra. Quem está na sombra, vem para o sol. Quem está no sol, vem para a sombra. E vice-versa. Se eu fizer esse caminho de lá para cá, quem está no sol, vai para a sombra. Quem está na sombra, vai para o sol. Tá? Na verdade, o índice sempre fica no denominador. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? O índice sempre está no denominador. E eu transformei essa raiz em uma potência. Na verdade, a raiz nada mais é do que uma potência. Que o expoente é uma fração. Então, todas as propriedades de potência vão servir para a raiz. Afinal, a raiz é uma potência. Só que o expoente é uma fração. E a primeira propriedade que eu vou colocar para vocês é essa que nós identificamos. Onde eu transformo a raiz em uma potência. Quer dizer o seguinte, se eu tenho x dentro de uma raiz, x aqui a e o índice b, isso é igual a x a elevado a a sobre b. Raiz de x elevado a a no índice b é igual a x elevado a a sobre b. Tá bom? Então, a raiz nada mais é que uma potência. Escrita de outra forma. Se ela é uma potência, suas propriedades são muito semelhantes. Então, vem comigo para você ver quais propriedades são essas. A primeira é a seguinte. Vamos pegar o seguinte número aqui para a gente fazer um teste. Raiz de 4 vezes 9. Quanto que é 4 vezes 9? 36. Qual é a raiz quadrada de 36? Qual é o lado do quadrado de área 36? Se é um quadrado, os lados são iguais. Para eu calcular a área, eu tenho que multiplicar um lado pelo outro. 6 vezes 6, 36. O lado do quadrado de área 36 vai ser 6. Então, o resultado desta raiz é 6. Beleza, bacana. Agora, eu vou fazer o seguinte teste. Eu vou pegar esta raiz e vou separar em duas. Raiz de 4 vezes raiz de 9. E vamos ver se vai dar o mesmo resultado. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. 2 vezes 3, 2 vezes 3, é 6. Cheguei no mesmo resultado. Então, quer dizer que se eu tenho duas raizes, dois números multiplicando em uma raiz, eu posso separá-los. Posso separá-los. Aqui eu vou ter um índice B, certo? Aqui é B, aqui é B. E aqui tem que estar todo mundo elevado ao mesmo expoente A. Aqui vai ser A, aqui vai ser A. No nosso caso aqui é 2, certo? E aqui é 1. Então, são os mesmos expoentes. Se tivesse expoente diferente, aqui fosse 4 ao quadrado e 9 ao cubo, eu não posso fazer isso. Tá? Bom? Aqui é a mesma que 4 à primeira e 4 à primeira. Aí eu posso. Mas se fosse expoentes diferentes, eu não posso. Isso vai gerar uma regra pra mim. A regra é a seguinte. Se eu tenho raiz de X vezes Y. Aqui A, aqui A e aqui B. Isso é igual a raiz de X vezes raiz de Y. Aqui B, aqui B, aqui A, aqui A. O índice permaneceu o mesmo. E o expoente dos números também permaneceu o mesmo. Mas os números podem ser de? Diferentes. Desde que esteja multiplicando. Eu não falei soma. Eu não falei subtração. Eu falei multiplicação. E se acontece com a multiplicação, pode ter certeza que acontece para a divisão. Quanto que é 36 dividido por 4? 36 dividido por 4 vai dar 9. Raiz quadrada de 9. O lado do quadrado de área 9 é 3. Agora eu vou fazer o teste. Aqui é uma raiz quadrada. Então aqui é 2. Aqui é 1 e aqui é 1. Porque não estão elevados a nenhum número. Se não está elevado a nada é porque é 1. Eu vou pegar e vou separar em duas raízes. Raiz de 36 e raiz de 4. Qual é a raiz quadrada de 36? 6. Qual a raiz quadrada de 4? 2. 6 dividido por 2 é 3. Cheguei no mesmo resultado. Onde está aqui? O 2 estava aqui. E aqui 1, 1. Certo? Ou seja, se tem uma divisão dentro da raiz, eu posso separar em duas raízes. Se eu tenho raiz de x sobre y. Aqui A, aqui A e aqui B. Isso é igual a raiz de x elevado a A no índice B sobre raiz de y elevado a A no índice B. Separei em duas raízes. Mas professor, para que eu faço isso? O que é mais fácil? Eu fazer... Raiz de 25 vezes 9. Eu ir lá, multiplicar 25 vezes 9, para depois tentar tirar a raiz. Ou é mais fácil eu fazer raiz de 25 vezes raiz de 9? Raiz de 25, 5. Raiz de 9, 3. 5 vezes 3, 15. É muito mais fácil eu separar e fazer a conta do que eu resolver essa multiplicação para depois fazer a raiz. É por isso que a gente aprende isso. Sacou? Beleza. Bacana. Tem essas duas propriedades. Vamos para a próxima propriedade. Raiz quadrada de 4, tudo isso elevado a quarta. Vamos resolver essa conta? Raiz quadrada de 4, 2. 2 à quarta. Certo? Raiz quadrada de 4, 2. 2 à quarta, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então o resultado dessa conta é 16. Vou fazer um teste. É só um teste. Eu vou pegar esse 4, que está aqui fora, e multiplicar por esse expoente que está aqui. Se não tem nada é porque é 1. Então, o 4, vou multiplicar por esse 1 aqui. Vai ficar a raiz quadrada de 4 elevado a quarta. Por essa primeira propriedade, eu posso pegar, dividir o expoente de dentro pelo índice, certo? Qual o expoente de dentro? 4 dividido pelo índice, que é 2. 4 dividido por 2, 2. Isso é igual a 4 ao quadrado. Apliquei essa propriedade, tá? Vou fazer passo a passo. Quem está na sombra, vai para o sol. Quem está no sol, vai para a sombra. 4 dividido por 2, é 2. E 4 ao quadrado vai dar 16. Cheguei no mesmo resultado. No mesmo. O que eu concluo com isso? Eu concluo o seguinte, se eu tenho uma raiz de x com índice elevado a A aqui, índice B, tudo isso elevado a C, vê se não parece com alguma propriedade da potenciação, é igual a raiz de x elevado a AC no índice B. Eu posso multiplicar esse expoente de fora por esse expoente de dentro. Muito similar a uma propriedade da potenciação. Afinal, raiz é uma potenciação. É uma potência com um expoente fracionário. Certo? Agora, a última propriedade. Olha só, eu vou pegar uma raiz e colocar dentro de outra raiz. Raiz quadrada de raiz quadrada de 16. Quanto que é a raiz quadrada de 16? Raiz quadrada de 16 é 4. Resolvi isso aqui, tá? Raiz quadrada de 16 é 4. Que tá dentro de outra raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é 2. Certo? O que eu vou fazer? Vou fazer um teste. Como é uma raiz dentro da outra, eu vou pegar o índice de 1 e multiplicar pelo da outra. Vai ficar raiz quarta do número 16. Certo? Multipliquei este camarada por este camarada. E isso deu 4. Raiz quarta de 16. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Raiz quarta de 16 vai ser 2. 2, cheguei no mesmo resultado. Ou seja, quando eu tenho uma raiz dentro de outra raiz, aqui índice A e aqui índice B, é a mesma coisa de eu fazer a raiz deste número com índice A vezes B. Tá aí. Propriedade de radiciação. Primeiro, eu posso transformar a raiz em uma potência. Quem está na sombra vai para o Sol. Quem está no Sol vai para a sombra. Segunda, uma multiplicação dentro da raiz. Eu posso separar em duas raízes. Certo? Terceira, uma divisão dentro de uma raiz. Eu posso separar em duas raízes. Quarta, uma raiz elevada a um expoente. Eu posso multiplicar esse expoente pelo expoente do número. Não o índice. É o expoente do número. Multiplico aqui dentro. Certo? Quando eu tenho uma raiz elevada a uma potência. E se eu tenho uma raiz dentro de outra raiz, eu multiplico um índice pelo outro. Qualquer dificuldade que você tenha com raiz, lembre-se. Você pode transformar em uma potência e ação e trabalhar como potência. Dependendo da situação, fica melhor para você trabalhar. Tá bom? É uma opção que você tem. Então tá aí. Propriedades de radiciação. Espero que você tenha gostado. Daqui a pouco a gente tem mais vídeo para você. Não esquece de curtir e se inscrever no nosso canal. Que toda semana a gente está pondo vídeo aí para incrementar o canal. Matemática básica, cálculo. Daqui a pouco mais conteúdo para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.